E o Departamento de Danças Professor Nelson Bender, que compõe o Centro Cultural 25 de Julho, é formado pelos grupos Polca Infantil, Polca Mirim, Juvenil, Polca Oficial, Kronentans Group e Edelweiss. As idades variam, mas são todos eles que vão brilhantar a abertura da noite de hoje. Então fiquem com eles e confiram! As idades variam, mas são todos eles que vão brilhar. Pai, duns, com os idades, o motivo eles que vão brilhar. Os idades variam, por que os idades, o don, eu, o don, eu, quem é um o almes 주ou. E o seu porto? Os idades variam, por que os idades, o que os idades, que os idades, o que os idades, o que os idades, o que os idades... Música 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 Em noite de posse de diretoria do Centro Cultural 25 de Julho, o senhor Luiz Kaufman foi reeleito. Música Música Música